Olá pessoal, VT Audio Vintage trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar desse cara aqui, Polivox CP750D E aí Step Deck aqui, que eu botei algumas specs, aqui depois vocês vão ver a spec detalhada, do tipo frontal, compatível com fitas de ferro, ferro cromo, cromo, relação sinal ruído 65 dB com o DOL versionado usando fita de cromo, pesa 6 kg. Esse Step Deck aqui, pessoal, só uma curiosidade, ele foi o primeiro Step Deck usado no sistema 5000 da Polyvox, tá? Foi feito algumas alças para adaptar aqui na lateral, para usar em rack padrão 19 polegadas, tá? Então esse cara aqui foi o primeiro Deck, depois na linha 5000 entrou o CP5000, aí já era um Deck com acionamento eletrônico, esse aqui é mecânico, né? Compatível com fita de metal, enfim, aqui a gente tem o manual dele, bacana, um manual assim, ó, bastante, bastante, bastante completo assim, com ilustração dizendo a função de cada item do painel dianteiro e painel traseiro, né? É uma pena que a tabela que vem anexa, que vem anexa nesse manual, onde fala sobre os tipos de fita no qual ele é compatível, não tem aqui, tá? Mas, como a gente falou no vídeo do gradiente CD2800, o tape deck, quando ele é projetado, o controle, o sistema de polarização dele, da fita é direcionado para um nicho de fita, né? Mais precisamente para uma ou duas fitas, né? Onde cabe a respectiva equalização, né? E esse cara aqui não é compatível com fita de metal, né, pessoal? Ferro, ferro-cromo? Ferro-cromo foi uma fita que ela saiu, mas não... Eu não lembro de ter visto, né, de ter passado pelas minhas mãos uma fita ferro-cromo, tá? Foi uma coisa assim que ela saiu e não sei se por uma questão de custo, relação, custo-benefício, ela não se difundiu muito no mercado. As que saíram mais foi a ferro e a cromo e depois a de metal. Só que a de metal também é uma fita que na época já era, também tinha um valor bem mais alto, ela era mais cara, né? E outra, não era qualquer, eram poucos tape decks que eram compatíveis com fita de metal, né? Até porque exige um outro sistema de controle de baias, de polarização de fita e com isso o tape deck também era mais caro. Uma outra coisa também, falando aqui do manual que me chama a atenção, né, é isso aqui, ó, acessórios impressos, tá? Olha o que que diz aqui, além deste manual acompanham o CP750D, um certificado de garantia, um fuzil de meio ampere, dois cabos blindados duplos com terminais RCA, uma fita C60 de demonstração, um diagrama esquemático do circuito, ou seja, vinha o esquema elétrico dele, um líquido para limpeza das cabeças e guias de fita, um jogo de bastonés para limpeza. Ah, interessante isso aqui, pessoal. Né? Não era comum vir isso aqui como acessório. Eu, na época, lembro de vir assim, ó, quando muito, um ou dois fusíveis, um cabo RCA duplo e um manual de instrução. E isso quando o manual de instrução não vinha daquele jeito, né, como a gente já comentou. Um monte de folha avulsa lá numa coisa bem rápida, né? E aqui não, a gente vê, é um manual que está em preto e branco, mas é um manual com um papel especial, que aqui está rasgado, na verdade, esse cara é assim aqui, né? Mas a gente vê que é um papel diferenciado, uma bela foto, né? Com espaço aqui para botar papéis, anotação, bem detalhado. Então, isso aqui realmente é algo diferenciado da época, né? Com dicas de ligação, problemas, soluções, questões de fita. Bacana! Bem bacana mesmo! Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho desse painel aqui, tá? É um tape deck de carregamento frontal, acionamento do sistema de comandos de tração mecânico, né? Aí aqui eu tenho a chave liga-desliga, tenho as chaves comumente encontradas no tape deck, né? Stopped e eject, tecla rec, retrocesso, play, avanço, pause. Aqui temos o contador de voltas, temos a tecla de memória, aí aqui um item assim que não era comumente encontrado, né? Em tape decks da época, que na verdade aqui o que acontece? Eu tô usando a fita e quando eu zerar aqui, eu aperto a tecla memória, quando eu retroceder, ele vai parar automaticamente ali quando der a 0, 0, 0. Tá? Um recurso interessante. Aqui eu tenho os meus controles para a polarização de fita, né? De baias, né? Baias baixa, média, alta, de acordo com a fita, né? Ferro, cromo, ferro, cromo. Aqui eu tenho a minha chave de filtro e dolby, né? O dolby, a gente já fez um comentário lá no vídeo do CD2800, ele é um sistema redutor de ruído, a gente vai falar melhor dele mais pra frente, a gente vai explicar melhor assim, o que é o dolby, o do porquê desse sistema de redução de ruído. teve vários na época, né? A JVC teve o ANRS, Super ANRS, aí depois a Telefunken, teve um agora que eu não me lembro do nome, aí depois a própria dolby, ela evoluiu e fez o dolby C, esse que é usado aqui é o dolby B. Enfim, a gente vai falar desses sistemas porque eles, de uma maneira geral, eles trabalham da mesma maneira, né? Eles querem melhorar a minha relação sinal-ruído, baixar o ruído. E aí a gente vai falar um pouco mais pra entender melhor como é que trabalha esse circuito, como é que ele processa esse sinal. Aqui, lá na primeira posição, eu tenho o filter, né? Diz ali off, on. O que é esse filtro aqui? Pessoal, quando a gente fez o vídeo do T1, ele tem uma chave de multiplex filter, e o que é aquilo ali, né? Lá eu expliquei que o Turner, pra ele saber que a minha transmissão estéreo, vem um tom piloto de 19 kHz. Como ele tá na faixa de áudio, apesar de a banda de FM, ela trabalhar até 15 kHz, mas na transmissão, por algum motivo qualquer, sei lá, alguma harmônica, alguma interferência externa, esse sinal pode atrapalhar um pouco, ele pode aparecer, sob alguma forma, na transmissão e no áudio que eu tô escutando. Então, esse cara aqui, ele faz a mesma função que o MPX filter lá do T1, né? Na verdade, aqui ele é um filtro multiplex, né? Ou seja, ele atenua essa faixa de frequência, né? Aqui. Então, por isso, essa outra função aqui. Aqui eu tenho um controle de volume, de saída, lá do ICA, do output, né? Aqui eu tenho os meus controles, né? Pra controlar o nível de gravação. Aqui eu tenho uma chave, que é o input selector, né? Que é onde eu seleciono se eu quero gravar das entradas MIC, se eu quero gravar da minha entrada RCA, ou se eu quero deixar o meu, a minha gravação muda, né? Que é o RECMUT aqui, ou seja, eu não quero parar a fita, mas eu não quero que grave nada também. Então, eu pego e faço um acionamento momentâneo aqui. Saída pra fones de ouvido. Aqui eu tenho um controle específico de volume pros fones de ouvido. Aqui eu tenho os dois VUs, né? Pra mim ver o nível, controlar o nível de gravação. Eu tenho um LED que me indica quando eu tô usando o Dolby. e tenho um LED, que na verdade ele é um duplo LED, né? Ele é um LED verde e vermelho. Então, quando ele tá na posição vermelha, ou seja, quando ele tá na posição verde, eu tô com a tecla REC acionada pra gravar. E ao mesmo tempo ele acumula função, quando no pico a minha música estiver avançando, ou seja, cruzar a faixa de 0BB, ele acende e fica vermelho. Dizendo assim, ó, cuidado pra não extrapolar a gravação da fita. Pessoal, aqui a gente tem as conexões de entrada e saída RCA do CP750. Temos a tomada DIN, né? Que é o padrão alemão. Temos chave seletora de tensão, né? 117, 220 volts. Temos um suporte difusível de entrada C e aqui o nosso cabo de entrada de energia. Bem, pessoal, aqui a gente falou um pouco desse cara aqui, CP750D da Polivox. Esse equipamento aqui é um belo equipamento, tá em ótimo estar. Ok? Pessoal, participe do canal, dê sugestões, façam perguntas, dúvidas. Dê o seu like, se inscrevam no canal e aproveitando, pessoal, eu tô preparando um material aí, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí, de alto-falante. Vou colocar um alto-falante aqui na nossa na nossa banca aqui e aí eu vou falar um pouco sobre o alto-falante, né? Até pra pra gente entender melhor questões assim, ó, ah, o cone, por que que o cone tem que ser de um jeito, suspensão, aranha, rigidez, polo, barroela inferior, superior, gap, enfim, pra gente entender melhor como é que é o funcionamento do alto-falante. O funcionamento parece simples, pessoal, quando a gente olha um alto-falante, mas quando eu comecei a trabalhar com alto-falantes, eu vi que, bah, existe uma física, né, bem complexa no funcionamento, né, de como é o comportamento do alto-falante e depois quando a gente a gente vai falar um pouquinho também sobre parâmetros TS, né, a gente vai iniciar, vai fazer uma introdução aí também dos parâmetros TS e quando a gente começa conhecer melhor o que que é os parâmetros TS a gente entende daí o quão é complexo a ciência do alto-falante e ainda mais quando ele interage com o meio, né, o meio quando eu falo que é o nosso caso aqui é a caixa acústica, né, existe uma interação aí, ok, pessoal? Até o próximo vídeo!